Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, também é transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do YouTube. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, que Deus prospere você, minha irmã, que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos aqui então para mais um dia de oração. Pois bem, irmãos, hoje é o vigésimo primeiro dia dessa campanha de oração. Chegamos aí pertinho da reta final. Vamos lá? Pois bem, queridos, olha só, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E ao se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, sabe para quê? Para você não perder nenhum desses vídeos. E ao se inscrever no canal, lembre-se sempre, marque o seu joinha, marque o seu gostei, deixe o seu like aqui também para nos ajudar. Compartilhe nas suas redes sociais essas orações com as pessoas que você quer, que Deus abençoe, que Deus liberte. Você sabe que o nosso trabalho aqui é um trabalho pesado de libertação, de cura, de avivamento, de muita palavra. Então compartilhe, nos ajude a crescer nessa plataforma aqui chamada YouTube, tá bom? Ah, lógico, eu não posso esquecer você. Vai lá no canal Fala Pastor, onde nós estamos colocando as pregações, os estudos bíblicos, fazendo comentários, né? É só coisa boa que tem lá. Vai lá para você se inscrever e acompanhar também o que nós estamos falando em relação à palavra de Deus, aos estudos bíblicos, tá bom? Vou deixar o link aqui nas descrições para você também estar se inscrevendo lá. E você clicando nesse link aí, onde está escrito Fala Pastor, você vai direto para uma palavra abençoadíssima, algo de Deus para a tua vida, tá bom? Vai lá então e clica. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui mais um testemunho de bênção, mais um testemunho de milagre. Veja só. Pastor Eliseu, a paz. Pastor, esse é o meu testemunho. Eu fiz o Yom Kippur, a campanha do Yom Kippur. Então Deus me abençoou, está abençoando financeiramente a família. Era uma contenda. Graças a Deus já reinou paz no lar. Eu já vi mudança. Eu tinha uns irmãos que bebia muito, já não bebe, ainda bebe. Mas muito de vez em quando. Mas Deus, eu creio que Deus vai completar o milagre, que não vai beber nunca mais. Então, Pastor, eu achar o Senhor no YouTube foi uma benção. Que Deus abençoe o Senhor, a sua esposa, os seus filhos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe que eu continue orando para o Senhor também, para a sua esposa e para a sua família. Porque o Senhor é um homem abençoado e pega pesado com esses espíritos aí. Então a gente tem que acercar o Senhor também de oração. Eu creio que os irmãozinhos também façam isso. Em nome de Jesus. Para o Senhor continuar na luta, porque não é brinquedo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que benção, né, irmãos? Então, veja só. Eu vou agora convidar você. Mande para nós o seu testemunho. Você já mandou o seu testemunho? Ainda não? Sabe o que eu tenho reparado? É que muitas pessoas aonde eu vou no Brasil aí, pessoas que receberam grandes testemunhos e não mandaram ainda o seu testemunho. Fica guardando. Não guarde. Compartilhe com as pessoas. Compartilhe conosco. E eu tenho certeza que o seu testemunho vai edificar outras pessoas. Vai estimular a oração. E aí as pessoas serão edificadas, tá bom? Mande para o nosso WhatsApp, que é o 62-986-10-2866. Ao enviar o seu testemunho, você vai gravar o áudio, você vai gravar o vídeo, vai me mandar, não é? Então, você tem que digitar lá, meu testemunho, sabe pra quê? Pra nós sabermos que aquele áudio e aquele vídeo que você está nos mandando. É você contando o seu testemunho. Faça isso e compartilhe em nome do Senhor Jesus. Tá ok? Agora, nós vamos determinar a bênção na tua vida. Vamos orar. É momento, então, de oração. Vamos lá? Repita assim comigo. Contigo, Adonai, o Senhor, meu Deus, é o meu pastor e nada me faltará. Ele não me faltará. Contigo, Senhor, não me falta nada. Porque o Senhor é quem me preenche. Guia-me, me leva, me conduza, Senhor, a pastagens verdes, verdes pastos. E, neste lugar, me faz descansar. Que toda luta, toda guerra, toda batalha, toda peleja, vem a cessar. e que a vitória, o milagre, a bênção do Senhor seja para com a minha vida. Para águas tranquilas, me leva, Senhor. Aqui, nós temos dois elementos, pastagem e água. É aquilo que uma ovelha precisa. Bom pastor, mata a minha sede e a minha fome. Que eu tenho de vencer, de prosperar, de ser feliz, de ter saúde, de ver a minha família sendo alcançada pelo Senhor. Faz com que a minha alma seja acalmada, refrigerada. que a minha alma retorne ao estado de confiança, de fé, otimismo e perseverança. E tudo que é contrário a isso, fadiga, estresse, desânimo, preguiça, passividade, eu rejeito. Guia-me pelo caminho da justiça. Me faz justiça, Senhor, em tudo aquilo que eu tenho te pedido. Bom pastor, tu és o meu advogado e também o meu juiz julga todas as causas que eu tenho apresentado para a minha vida financeira, família, vida espiritual, vida amorosa, para todas as áreas. Guia-me por esse caminho de retidão, por amor o teu nome, o teu nome que é sobre todo nome, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, eu não quero isso para a minha família, eu não quero os vícios, essa força do crime, da violência, da incredulidade, das seitas enganosas. Faz cessar isso, Senhor, para que assim eu possa descansar. Para as águas tranquilas, o Senhor me conduz. Águas tranquilas que podem matar a minha sede. mata a minha sede, Senhor, de vencer, de prosperar, de ser feliz na vida amorosa, porque eu não quero mais ter que viver. A minha situação já é um estado de humilhação e fracasso na vida amorosa. eu não quero isso. Refrigera, Senhor, a minha alma, cura os traumas, as frustrações, as decepções, me ajuda a romper com isso, a superar tudo isso e guia-me pelo caminho de vitória, pelo caminho de sucesso, de crescimento, de amadurecimento, o caminho da justiça, da retidão. Faça isso por amor ou por causa do teu nome. O teu nome que é Deus forte, que é conselheiro, que é pai da eternidade, príncipe da paz. o teu nome é Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Senhor, ainda que eu ou as pessoas que eu apresento e represento estão andando no vale da sombra da morte, em um estado de doença, de enfermidade, que faz com que venhamos nos aproximar da morte. Eu quero que o Senhor nos cure agora. Somente a vida de Deus pode nos curar. A vida que nós temos vivido é uma vida que está fadada às enfermidades e às doenças. Mas nós estamos falando de uma campanha, de um propósito, aonde o Senhor é o nosso pastor. E lá em João, a Bíblia diz no capítulo 10 que o Senhor veio dar a vida e deu a vida pelas ovelhas para que nós tenhamos vida e a tenha em abundância. Cura a pele, a carne, sangue, juntas, ossos e articulações. E assim não temerei mal algum porque eu sei que o Senhor está comigo. Usa, Senhor, a tua vara. Usa o teu cajado e vai contra todos os inimigos que lutam contra a minha vida. A tua vara, o teu cajado me consola. Prepara um período, um tempo, uma circunstância aonde o Senhor vai me colocar em uma posição de privilégio, de honra, porque a tua palavra diz que o Senhor tira o pobre do monturo, do lixo e coloca para sentar entre os príncipes. Prepara a mesa na presença dos provocadores, dos inimigos e unge a minha cabeça com teu óleo, me aceitando, confirmando a bênção, até que a minha alma, até que o meu espírito e assim também o meu corpo transborde de ti. Certamente a bondade, a benevolência, a misericórdia, a prosperidade, o crescimento, a multiplicação, o milagre financeiro, ele vai me seguir, vai me acompanhar todos os dias da minha vida e eu viverei na tua presença, na tua casa, em ti por longos dias, ou melhor, pro resto da minha vida. Amém e amém. Glória a Deus, que bênção, né irmãos? Então você tá ligado, você já sabe que agora nesse segundo momento de oração eu vou orar pra você e vou abençoar a tua vida, mas é lógico. Agora eu vou convidar você pra estar juntamente conosco aqui na Cavode, na comunidade apostólica. Tem cultos aqui, segunda-feira às sete e meia da noite, quinta-feira às sete e meia da noite e domingo de manhã, nove e meia da manhã. Pastor, me fala o endereço da igreja, vou lhe falar agora. Rua C209, número 102, quadra, 512, lote 21, no bairro chamado Jardim América, Goiânia, Goiás. Tá bom? Venha participar desses cultos, dessas reuniões que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida imensamente e poderosamente. Dito essas coisas, agora nós vamos pro segundo momento de oração, onde eu vou abençoar a tua vida. Você vai especificar aí, daí onde você está, o que é que você está precisando, o que é que você quer em Deus, o que é que o bom pastor vai fazer pela tua vida, tá bom? E não se esqueça, tá sentindo dor? Tô, pastor, dor na cabeça, dor aqui, dor por lá, coloca a mão onde está a dor. Caso seja vários lugares ou você não alcança com a sua mão aonde está a dor, coloca-se no coração, tá? Se colocar no coração, Deus vai te tocar também, ok? E se sentir ânsia de vômito, mal-estar, tontura, arrepia, uma sensação esquisita, não se assuste, não se preocupe, isso passa depois de uns minutinhos, é por causa da libertação, tá bom? Então fica firme porque Deus vai te tocar e é agora. Vamos orar? Apresente os seus pedidos daí, eu vou apresentar daqui e tudo que é ligado na terra é ligado no céu, pronto, acabou, oração da concordância e Deus vai te tocar. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu oro pelo teu filho e pela tua filha, Pai. Em mais esse dia de oração, Pai, nós determinamos agora, Pai, que a manifestação do teu poder, que a manifestação da tua glória, Senhor, seja real. Eu não canso de pedir, Senhor, de insistir que a unção do bom pastor, a manifestação dele, ocorra agora, aconteça agora. Aquele bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e deu na cruz do Calvário. O bom pastor que traz a ovelha nos ombros, que cura as feridas dela, que vai de encontro aquela ovelha que está perdida. Oh, Senhor, quantas vidas, quantas almas, quantas pessoas da família do teu filho e da tua filha, estão perdidos, Pai, perdidos nos seus caminhos pelas escolhas, escolhas, meu Pai, seculares, mundanas, pecaminosas, e essa pessoa tem trilhado um caminho da perdição. É o caminho da porta larga, Senhor, que o teu espírito vá ao encontro dessas vidas, liberta das drogas, colocando o nojo do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, do êxito, do narguilê, libertando das prostituições sexuais, da incredulidade, do coração de pedra, das idolatrias, das feitiçarias, dos encantamentos e das magias, do engano das seitas, liberta, Senhor, e traz agora saúde. Como nós temos dito, tu és o bom pastor que cura, que cuida, que zela, que vela pela vida da ovelha. Tu és Jeová, Rafa, o Deus que sara por essa pessoa agora que está sentindo dor, que está enferma, que está atrofiado, atrofiada, que está com um diagnóstico de diabetes, de pressão alta, vai curando, Senhor. Toca agora, Pai, e toda resistência espiritual que gera isso é quebrada. Miopia, glaucoma, catarata, estigmatismo, estrabismo, sinusite, gastrite, tendinite, laberintite, rinite, estomatite, pancreatite, pneumonia, asma, bronquite, tuberculose, Senhor. Essa pessoa que tem uma sequela de um AVC, de um acidente vascular cerebral, de um derrame, Senhor, está com a banda do corpo, uma parte do corpo, a fala, o movimento, tudo comprometido, Pai, atrofiado, cura ele agora, cura ela agora, Senhor. E restaura plenamente, Pai, a saúde do teu filho e da tua filha, e todas as enfermidades e doenças que não dá tempo da gente citar aqui. Mas em conexão, em união, Pai, o teu filho tem orado, a tua filha tem orado. Toca ele agora e toca ela. E não somente, Senhor, nessa área da saúde e da família como nós apresentamos já. Eu quero que o Senhor vá de encontro agora, Pai, na vida financeira. Senhor, nós falamos de pastagem, é onde a ovelha vai se alimentar. Quantos dos teus filhos e das tuas filhas, Pai, têm fome? Fome, meu Pai, não de comida e de bebida, mas fome de ser feliz, de prosperar, de alcançar uma prosperidade residual. E o que ele tem vivido é miséria, pobreza, dívidas, é a falência, é a escassez, é as portas fechadas. São processos judiciais que estão lentos ou travados ou até mesmo que em algumas instâncias ele já perdeu, mas tem fé que ainda pode recorrer e ganhar. Senhor, faz, Pai. Faz o teu filho ganhar essa causa, libera a pensão, a indenização, a aposentadoria, o benefício, a herança, processo criminal, processo internacional. E que no nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que o teu filho e a tua filha, Pai, está colocando diante de ti, realiza, executa, abençoa, honra, Senhor. Quantas pessoas não têm votos, Pai, mas estão esperando o milagre acontecer para honrar, Senhor. E tu conhece os corações, honra, Pai. Oro também, Pai, para que a vida amorosa venha mudar. nós lembramos aqui, Senhor, do cajado. No estudo, Senhor, nós estudamos que o cajado era usado pelo pastor para defender as ovelhas contra as ameaças. O cajado é uma arma, é uma ferramenta. Usa, Pai, essa arma contra a pombagira que tem entrado nesse casamento. E todos os demônios nesses sentidos, de prostituição, de pornografia, de adultério, de brigas, de discussões, desentendimento, quando um olha para a cara do outro e sente nojo, raiva, ódio, liberta, Pai, o teu filho e a tua filha. E muda completamente essa história, Pai. E que haja restauração, restituição e completa mudança, Senhor. Finalizo esse momento de oração, Pai, declarando que todo o trabalho feito na Mata Virgem, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, para a saúde dessa pessoa ficar debilitada e até essa pessoa morrer. Para o financeiro, para essa pessoa perder tudo ou tudo ficar amarrado. Para a família ser destruída e o casamento da mesma forma. E não só o casamento como a vida amorosa em si. Namoros, noivados, pessoas que são solteiras, solteiros, pessoas que estão desimpedidas e querem encontrar alguém, Senhor, coloca as Tuas mãos e abençoe. Coloca as Tuas mãos e honra, Senhor. E que a bênção do Senhor, meu Pai, seja sobre cada um, Pai. E que no nome de Jesus, Pai, o milagre e a bênção do Senhor, meu Pai, seja sobre ele e seja sobre ela. Em nome do Senhor Jesus, Pai, e todo o mal saia, 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 em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bênção. Então é isso aí, irmãos. Amanhã, eu aguardo você para mais um dia de oração. Não se esqueça, estamos postando aqui os vídeos de segunda a sexta ao meio-dia aqui no YouTube, tá bom? Não se esqueça de marcar o seu joinha, o seu gostei, verificar a sua inscrição no canal e que Deus possa abençoar você. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Em nome de Jesus. Amém?